Boa noite, aqui é a Abobrinha e hoje vamos ver as notícias de hoje. Ontem, o odiado David 445, também conhecido como TV Frisk, se revela por ser um GD. Rondônia graças a duas pessoas. Vamos ver o Cabeça de Abóbora ao vivo no local. Eu invadi pela casa. Desse tal de David 445. E depois de demascararem ele, eu acho que ele é um idiota. Você não pode falar a sua opinião na TV. Tio, véi. Eu falo o que eu quiser. Desculpe. Tá bom. Então, os policiais do Proerde estão apreendendo ele em nome da lei. O motivo. Não é por causa do GD Rondônia, mas tem rumores que ele nasceu no dia que o Titanic afundou. Obviamente, nascendo desse dia é ilegal pra caramba. Mas tem rumores que ele usou drogas. Mano, véi, drogas! Ele merece ser preso. Mano, ele é um GD Rondônia. Desculpa por interromper o Cabeça de Abóbora. Ele está falando coisas que não deveria estar na notícia. Todo mundo estava tentando pegar a informação pessoal do David, mas algumas pessoas foram presas. Mas, infelizmente, alguns já compartilharam algumas informações pessoais desse David, como endereço IP, nome completo, endereço da casa, etc. Vamos ir pro intervalo agora. Já voltamos daqui a pouco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma